Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. El imam al-Bukhari, ele citou no livro de Abolusão. Nós terminamos o livro do conhecimento e entramos no livro novo, num capítulo novo que seria de Abolusão. Ele citou o hadith de Abiy Huraira, radiyallahu ta'ala anhu. Ele disse que, ele narrou que o mensageiro de Allah disse não é aceita a oração de quem tiver uma ocorrência ou um hadith que anula a ablução até se abluir, até que a pessoa faça a ablução. Então se acontecer um hadith, se a pessoa quebrar a sua ablução, a sua oração não será aceita até ele fazer a ablução, até se purificar. Um homem perguntou, o homem de Hadhramaut, ele perguntou para o Abu Huraira e disse a ele, o que é o hadith? O Abu Huraira disse, é soltar gazes. Esse hadith nos mostra uma questão importante. Em primeiro lugar, a questão da ablução. Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou a ablução na surat al-ma'idah, na surat al-ma'idah, dizendo-lha, ayuhal ladhina amanu, idha kumtum ilas salati, faqsilu ujuhakum o aidiakum ilal marafiq, até o final do versículo. Allah subhanahu wa ta'ala citou aqui a questão da ablução. Quais são os pilares da ablução? Os pilares da ablução, Allah subhanahu wa ta'ala citou ela, nesses versículos da surat al-ma'idah, e ele citou quais que são a primeira, ayuhal ladhina amanu, aqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala, se vocês levantarem para praticarem a oração, então aqui vem a intenção, porque o profeta Muhammad sallallahu wa ta'ala disse, toda ação precisa de uma intenção, e a ablução, ela necessita da intenção. Então esse é o primeiro pilar da ablução. O segundo que Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse, faqsilu ujuhakum, para lavarem os seus rostos. Lavar o rosto, o rosto, qual que é a parte do rosto, ela inicia do início da, onde nasce o cabelo, até embaixo do queixo, e da orelha até a orelha, toda essa parte faz parte do que é do rosto, que deve ser lavada. Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse, faqsilu ujuhakum, a boca e as narinas entram também nisso, para serem lavadas. Faqsilu ujuhakum, wa aidiakum ilal marafiq. Allah subhanahu wa ta'ala lhe citou as suas mãos até o cotovelo. As mãos, elas começam da ponta dos dedos e vão até depois do cotovelo. Então, toda a mão, junto com o cotovelo, devem ser lavadas. E não passada a mão molhada, não. Lavada, você deve lavar da ponta do dedo até, junto com o cotovelo, e deve descer algumas gotas de água, para você sentir que foi lavada a sua mão. Então, Allah subhanahu wa ta'ala lhe citou o rosto, e citou a mão, e antes disso foi citado a intenção. Faqsilu ujuhakum, wa aidiakum ilal marafiq, wa amsahubiru usikum. Depois, Allah subhanahu wa ta'ala citou para que fosse passada a mão molhada na cabeça. Então, para a pessoa passar a mão molhada na cabeça, e não lavar a cabeça na ablução, mas sim passar a mão molhada na maior parte da cabeça. Allah subhanahu wa ta'ala lhe citou também, da ablução, wa amsahubiru usikum wa arjulakum ilal ka'bain, e seus pés até os tornozelos. Então, o pé deve ser lavado também junto com o tornozelo. Depois, o outro pilar também da ablução, é a pessoa fazer nessa sequência que Allah subhanahu wa ta'ala citou. A intenção, lavar o rosto, lavar as mãos, passar a mão molhada na cabeça, lavar os pés. E depois, essa sequência. E tem o sétimo pilar também, para você fazer também, uma atrás da outra, ou não demorar para você lavar uma parte, e depois lavar uma outra parte. Então, a sequência, e depois também o último pilar que seria, a questão dessas partes a serem lavadas. Você não pode lavar o rosto, e ir passar dez minutos, beber água e tal, e voltar para lavar as mãos. Não, tem que ser na sequência, ou tem que ser a sequência bem próxima. Além da sequência de ser um órgão atrás do outro, a proximidade da sequência também, esse é um dos pilares. Aqui nós citamos os pilares que Allah subhanahu wa ta'ala citou, nesse versículo do Alcorão. Tem pessoas que vão falar. E não há sunan também para o Udhu? Sim, há sunan que se você fizer, é o correto. E se você deixar e fazer somente isso, que Allah subhanahu wa ta'ala determinou, ou colocou no versículo, já basta no Udhu. dentre elas, a pessoa lavar três vezes a mão, a pessoa lavar a mão antes de lavar o rosto. São essas questões, são sunan que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nos ensinou, e isso vai passar, inshallah, para nós na frente. Aqui o Rasul alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam, ele fala, não é aceita a oração daquele que tiver uma ocorrência, que seria algo que a pessoa faz, que quebra o seu Udhu, a sua ablução. O que anula a ablução? O que anula a ablução, é se sair algo das partes íntimas, seja a urina, seja fezes, ou qualquer coisa que sair das partes íntimas do homem ou da mulher, isso já quebra a ablução. Também dentre as coisas que quebram a ablução, que anulam a ablução, a pessoa ficar inconsciente, ou se ele desmaiar, ou se ele dormir um sono profundo, ou se a pessoa beber, ficar bêbada, embriagada, ou se tomar algo que deixa ele inconsciente. Então, a inconsciência, isso também anula a ablução. Agora, essas duas partes, são as partes que os ulamãs, eles foram, eles se uniram, que isso é, não tem como se livrar dessas questões. A pessoa que fizer qualquer uma dessas, já quebra a ablução. Tem outras coisas também, que os ulamãs citaram, que seria, se sair bastante sangue do corpo, isso quebra a ablução ou não. Isso é uma divergência entre os sábios. Uma outra questão, se a pessoa tocar, diretamente nas suas partes íntimas, isso quebra a ablução ou não. Também os ulamãs, eles tiveram uma divergência em relação a isso. Uma das questões também, se a pessoa tocar numa mulher, que não seja a sua filha, ou a sua mãe, seja esposa, ou uma mulher distante dele, isso quebra a ablução ou não. Também há uma divergência entre os sábios, e isso, inshallah, será falado mais para frente. Aqui o hadith, o Rasul, ele disse, não aceita uma oração, se a pessoa tiver, ou anular a sua ablução, a não ser que ele faça, o uzo, o uzo que nós citamos. O homem de Hadramout, de Yaman, ele veio perguntar ao profeta, ao Abu Huraira, quando o Abu Huraira citou esse hadith, dizendo para ele, o que é o hadith? O que é a pessoa, o que é a ocorrência que está sendo falada aqui? Porque há dois tipos de ocorrência, tem uma ocorrência que o profeta, o Abu Huraira cita no hadith, a pessoa que praticar uma tentação, uma fitna em Medina, o Rasul, ele falou, essa pessoa, isso é um hadith, que a pessoa praticar, essa pessoa será maldiçoada por Allah, pelos seus anjos e pelos crentes. Esse homem, ele perguntou para Abu Huraira, o hadith seria isso, se a pessoa fazer uma tentação em Medina, ou seria uma outra coisa? Abu Huraira citou para ele, dizendo que o hadith que quebra a abulução, o que seria? Se sair algo ou se soltar gases. Por que ele citou somente se soltar gases? Porque o Abu Huraira está falando para ele sobre questões que anulam a oração, se estiver dentro da oração. Que, na maioria das vezes, se estiver dentro da oração, o que pode quebrar a abulução? Se a pessoa soltar gases, ele deve sair e fazer ele praticar a abulução. O Abu Huraira não citou as demais questões, porque, geralmente, dentro da oração, o que anula a oração, na maioria das vezes, se a pessoa soltar gases, então ele não iria fazer outras coisas dentro da oração. E por isso que o Abu Huraira citou somente essa questão. Esperamos que Allah nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.